Fala galera, tudo bom? Tá iniciando mais um vídeo aqui no canal do Caio Game, tá? E bom, se você é novo e não me conhece, já peço aí que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua curtida, tá? Bom galera, nesse vídeo aqui, obviamente eu sou pessoal não, mas enfim, eu faço vários vídeos aqui de diferentes conteúdos, tem vídeo de tipo de jogos, de reflexões e falando sobre diversos temas. Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre a política, cara, sobre política. Porque, isso uns três dias atrás, teve a questão do STF lá, né, da ministra Carmen Lúcia e outros, aí a gente teve o Ricardo Lewandowski, né, entre outros aí na corte, que teve a polêmica, né, que veio à tona aí, deles votarem a parcialidade do juiz, do ex-juiz Sérgio Moro, né, isso na condenação em 2018, no triplex do Lula, né, suposto aí triplex da propriedade do Lula, que veio à acusação. Vou até arrumar meu cabelo aqui. É o seguinte, cara, é... Coincidentemente, tá, naquele ano ela votou, é ano de eleições, ela votou, é... A favor, tá, é... Pra quem aí não entende política, eu diria assim, que ela votou em apoio ao ministro, tá, de fato confirmar a condenação do Lula. E, cara, o que a gente vê é... É uma hipocrisia, porque, cara, é... Eu vejo que o pessoal, eles não... É... A população em si, o pessoal que é apoiador do Lula, cara, é incrível como a gente vive num país onde o presidente, tá, eu estou referindo ao Bolsonaro, tá bom? É só o Bolsonaro, porque o pessoal não... A oposição não tem interessado em saber as ações do governo, o que o presidente faz, o que ele está fazendo, tá, ver os dois lados da história. E é engraçado, os petistas, quando saiu essa decisão há dois, três dias atrás, tá, que houve uma parcialidade, tá, houve uma questão, assim, parcialidade no sentido de... Houve ações, assim, escuras que o juiz fez, tá entendendo? Por questões, sei lá, políticas, e que há aí uma possível, tipo, ele favoreceu, meio que a condenação do Lula, tá? E, de maneira resumida, eles estão colocando como se o Lula fosse um inocente, tá? E o juiz não foi imparcial e condenou ele, tá? E isso vem à tona, coincidência ou não, cara, isso vem à tona, a gente está no qual ano? Em 2021, ano que vem, ano das eleições, e a gente tem um presidente que faz as ações, tá? Mas, é, a oposição, a maioria das pessoas não estão interessadas, essa é a realidade do Brasil, a gente não está interessada em saber o que cada governo, o que cada político faz, mas, liga a TV e assista o Globo, assista um site que não tem, é, seriedade, tá? Seriedade no sentido de, só falar a verdade, ser imparcial, apenas noticiar algo, não tem, tá? E se acha, por fazer isso, por assistir uma Globo da Vida, que não tem propriedade para falar nada, tá? Porque eles realmente, assim, têm uma ideologia, tá certo? Que não é novidade para ninguém, que é direcionada ao governo petista, e seguir esse caminho, tá? E se acham no direito de julgar, poxa, mas o presidente, o que ele faz? Ele não faz nada. E esquecem, cara, esquece que, o primeiro de tudo, que o pessoal não entende, é que no STF, por exemplo, sabe-se que a maioria prevalece contra o presidente, tá bom? Nas votações, aí agora a gente tem mudança de cargos, porque parece, eu já falei isso em um vídeo, parece que no Brasil só tem um presidente como político, tá? A gente tem o Lula solto aí, e querendo interferir diretamente, e pessoas comemorando, como se fosse correto, ele querendo interferir diretamente, em governos, por exemplo, do meu estado, para quem não sabe, eu sou da Bahia, Bahia que é governada por um governador petista, tá? O famoso Rui Costa, ele que, se eu não me recordo, já foi deputado e tal, e assim, galera, é uma coisa que, parece que, não importa a verdade, a gente vive num país onde não importa a verdade, o que as pessoas querem, é favorecer sempre o seu lado, tá bom? As pessoas cobram, só escutam lá da verdade, ah, eu tenho um ranço do presidente, cara, é o que que o presidente fez, tá? O que que, quais são as ações, ele roubou, ele, o pessoal fala, poxa, tá, mas os filhos dele, o Flávio Bolsonaro, por exemplo, vou citar aí o Carlos, o Eduardo, tá? O que a gente vê, a manipulação é tanta, que o que? A mídia opressora, a mídia manipuladora, falsa, que a gente pode citar, as emissoras, Globo, jornais, o Estadão, o Estadão, não sei, né, mas, é a Folha de São Paulo, e diversos outros meios de comunicação, tá? Que, eles divulgam, uma visão, que sempre, não importa, seja verdade ou mentira, eles sempre vão divulgar uma ideia, é uma visão passada como, é, o governo federal fosse, o pior governo que tem, tá? O presidente é colocado sempre como ruim, e quem, realmente assim, não se informa, dos dois lados da versão, né, dos dois lados da moeda, realmente enxerga dessa maneira, e cara, a real é que, é, por uma coisa dessa, o nosso presidente, ele pode cair, a gente tem, poxa, o pessoal cobra, mas, ah, o presidente, ele interferiu em tal coisa, o presidente, ele interferiu, ele tá querendo proteger os filhos dele, cara, tá? é uma coisa que, é, se o presidente realmente interferir, ele está 100% errado, ele será julgado por Deus e o mundo, tá? Por vários países que, é uma coisa, uma reflexão, é, vários países, que sempre tiveram interesse, e sempre andaram alinhados, eu posso citar, por exemplo, a China, tá? uma França, do Emmanuel Macron, que, ele que veio questionar a questão da Amazonas, o pessoal contra, o presidente, né, contra o Bolsonaro, mas não se informa que é um país que tem interesses, tá? Interesses financeiros, principalmente, na região da Amazonas, mas muitos, você escuta um lado da moeda, onde, é, ah, o Brasil, o governo brasileiro é errado, os outros países, são bonzinhos, estão certos, tá? É o que a gente vê, uma era da desinformação, tá bom, pessoal? A era do, o funk, é legal, é bom, tá? E, realmente, assim, se informar da verdade, talvez, tem um som que seja atrapalhando, é, agora melhorou, que eu estou gravando aqui para vocês, então, é isso, pessoal, é um desabafo, e o que a gente vê, é que, a oposição, a oposição petiça, vem cada vez mais próximo, o Lula dominando a política, tá? Se ele vai se candidatar ou não, não sei, tá? Mas tivemos aí, uma disputa, a gente teve o PSOL, é, a gente pode ter o PSOL, pode ter aí um, não sei, talvez, é, que agora não, fugiu aqui os nomes, tá? De possíveis, aí, eleitores, aí, possíveis candidatos, é a presidência do, do nosso país, mas, assim, o que a gente vê, é petiças, é oposição comemorando, não por, é, pela verdade, tá? Mas, por simplesmente, o presidente está solto, porque eles não aguentam, ver o outro sobressair, tá? Não tem, em parcialidade, tem realmente, assim, um lado político, ideologia, tá bom? É, tem uma interferência, porque, é uma era da desinformação, o pessoal não leva em conta, tudo que o governo faz, na economia, de investimentos, tá? Visto que, já pegou o país, é, quebrado, a Petrobras, aí, é, cheio de dívidas, tá? Vários, aí, é, estados que fizeram, aí, na era do Lula, que fizeram estádios, tá? Estádio de futebol, tá bom? A gente tem, poxa, São Paulo, aqui na Bahia, teve caso, na era do governo PT, entendeu? Do Jacques Wagner, que ele, se eu não me engano, era governador, isso eu falo com propriedade, porque eu sou uma pessoa baiana, tá? Sou um baiano, baiano mineiro, e, assim, é, houve desvio de dinheiro, o pessoal comemora, poxa, olha isso, tal, 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 cara, eu vou te falar, o pessoal fala, poxa, mas o Lula deu dinheiro, ficou meio confuso, com mais um desabafo, o pessoal fala, poxa, mas na era do Lula, tem dinheiro, na era do Bolsonaro, não tem, tá? O pessoal só vê, é, só vê o que passa na Globo, tá? A ideia do governo que eles têm, é a Globo, se o Jornal Nacional mostre que, Bolsonaro é um ladrão, no outro dia, Bolsonaro vira um ladrão, tá? E não busca se informar. Enfim, a gente tem a verba, eu vou falar, nos Estados Unidos, tá? A maior potência da América, e disparada aí do Brasil, tá? A América do Norte, no caso, e no mundo, né? Eu diria que é a segunda, ou terceira aí, tá no top 3, entre as maiores economias do mundo, e o que a gente vê, é um Joe Biden, que ele, é, ele destinou, né? As verbas aí, a gente tá na era da pandemia, e tem essa questão do dinheiro, ele desviou, milho, ele desviou não, perdão até, é, ele destinou milhões aí de verbas, para o, para o combate, né? Para a população e tal, e a gente fica nessa, o pessoal quer dinheiro, quer, acha que o governo, ele tem que fazer tudo, tá? As pessoas acham, tem pessoas que acham justas, viver as costas do governo, e cara, é, lá a gente vê, tem essas verbas aí, que vão ser destinadas, ok, cara, se você dá dinheiro para uma pessoa, que ela não tem trabalho, beleza, ela tem dinheiro, ela vai gastar, e o dinheiro vai acabar, e cara, e depois, tá certo, a gente sabe, primeiro de tudo, que, é, existem, essas coisas, é, não são iguais, tá? Divididas, é, de maneira, é, iguais, tá bom? é isso, é, é, é mais uma reflexão aí, tá? Sobre, assim, quem realmente não concorda, sei lá, acho que eu falei besteira, pode comentar aí, entendeu? Interagir, tá? Não, não, não vim, vim ofendendo, tá? Você não me ofendendo, fizendo, fizendo aí uma crítica construtiva, um comentário construtivo, tá? Olha, porque você, você podia ter falado isso, aquilo e tal, eu não gostei disso, tá certo? Conto com a apoio de todos vocês, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado de verdade, peço aí que você deixe seu like, deixe sua curtida, tá? E compartilhe esse vídeo com seus amigos, valeu e até a próxima!